Muito, muito difícil, muito equilibrado, dois grandes jogadores. Foi muito difícil compará-los e fazer esse paroímpar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Brinho Godoy. No vídeo de hoje nós vamos comparar e escolher no paroímpar entre Arrascaeta e Petkovic. Eu faço um recorte na carreira do Petkovic, analisando apenas ele no Flamengo, assim como o Arrascaeta. Para esse tema, é claro que eu tive a ajuda de vocês inscritos. Já aproveito para mandar um abraço e agradecer sempre a companhia de vocês e a sua inscrição. Vou mandar um salve para o Fernando Monteiro, pediu para eu mandar um salve para o Gustavo Isidro Monteiro. Eles são inscritos aqui no canal, então um grande abraço para vocês. Muito obrigado para acompanhar e esse salve está dado. Assim como também vou mandar um grande abraço para o Dery Costa. Ele que mandou para mim pedindo, poxa, faz umas comparações entre alguns jogadores. Depois peguei essa ideia dele, junto com a do Alisson Nunes, que me mandou no direct no Instagram, me perguntando, William, Arrascaeta ou Petkovic? Aí eu peguei todas essas ideias de vocês que estão fazendo esse vídeo. Deixa o seu like, deixa a sua curtida e assim como esses amigos que eu citei aqui no vídeo, deixa a sua inscrição. Não esqueça de deixar a sua inscrição e me ajudar a fortalecer o canal ainda mais. Então vamos lá, vamos começar. Para seguir um critério de início, vamos de ordem alfabética. Vamos começar com um Arrascaeta com o Uruguaio. Ele que foi campeão Libertadores, Brasileiro, Campeonato Carioca, Recopa e Supercopa. Já acumulou 5 taças com a camisa do Flamengo, está fazendo parte de um dos maiores times da história do Flamengo e ele passa a ser aquele jogador cerebral, dividindo as incumbências criativas com o companheiro Everton Ribeiro. O Arrascaeta tem números estrondosos já com a camisa do Flamengo. Tem 61 jogos, 21 gols e 22 assistências. Um número considerável, digamos que nesses 61 jogos ele conseguiu participar de 43 gols do Flamengo. Seja ele botando a bola no fundo da rede ou fazendo qualquer tipo de assistência direta para o gol. Um número considerável nesse recorte. É muito difícil até comparar, por quê? Vamos falar de um Arrascaeta que jogou um ano e num ano histórico com o Petkovic, que mais para frente vou trazer, que ele joga 4 anos no Flamengo e vai nessas indas e vindas e em alguns momentos até turbulentos. Mas o Arrascaeta traz esses números consideráveis. No Campeonato Brasileiro, num determinado momento do Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta tinha mais gols e assistências do que jogos, o que é assustador e comprova como esse time do Flamengo funcionou e ele era uma peça da engrenagem fundamental nesse último terço, nesse momento de criação e de finalização. O Arrascaeta finalizou o Campeonato Brasileiro com 23 jogos, 13 gols e 14 assistências, então participando de 27 gols diretamente. É claro que as munições principais, as armas do Flamengo eram o Bruno Henrique e o Gabigol, mas o Arrascaeta, por acesso a um meio campista, ele conseguiu esses números muito grandes, apesar de estar um pouquinho mais distante do gol. Outra característica do Arrascaeta é chegar dentro da área e finalizar de cabeça. E entre vários gols que o Arrascaeta fez no ano, claro, partindo dessa característica dele de entrar na área, tivemos aquele belíssimo gol no Castelão contra o Ceará de bicicleta, que, na minha opinião, é um dos maiores gols da história do Flamengo. Uma bicicleta, uma plástica perfeita. Não podemos esquecer também que na decisão pela Libertadores, quem rouba a bola lá atrás, na intermediária, é o Arrascaeta do Prato, e assim ele vai dando continuidade, escolheu o Bruno Henrique, que acabou passando, devolve para o Arrascaeta, que dá umas assistências para o Gabigol. Então o Arrascaeta, em um ano no Flamengo, ele já marca o nome dele na história do clube, consegue fazer números muito intensos de gols e de assistências, e, claro, se torna um dos maiores jogadores já do Flamengo nessa equipe principal ao longo da história, vai perpetuando ainda mais o seu nome. E esses números do Arrascaeta não são maiores, porque vale lembrar, quando ele chega no Flamengo, o Abel Braga, pelo jeito, não curtia muito o futebol do Uruguaio. Ele acabou falando no banco, tendo poucas oportunidades, entrava em alguns decorreres de algumas partidas, até mesmo no jogo contra o Penharol na Libertadores, que o Flamengo perde por 1x0 no Maracanã, o Arrascaeta ficou sentado no banco. Então ele não teve tanta oportunidade assim logo que chegou. Agora vamos derrame o Petkovic, mais conhecido carinhosamente como Pet. E o Pet também colocou o nome na história do Flamengo, ele que chegou em 2000, e logo na estreia ele participa da vitória do Flamengo por 4x1 sobre o Santos e marca o primeiro gol dele, o que seria o primeiro gol de muitos dele com a camisa do Flamengo. Petkovic tem 196 jogos com a camisa do Flamengo e marcou 58 gols. E, claro, que ao longo da carreira também ergueu troféus. Dois campeonatos cariocas de 2000 e 2001, Copa dos Campeões de 2001 e o Campeonato Brasileiro de 2009, ali no período, no final da sua carreira. O Petkovic tinha como marca as bolas paradas, sobretudo escanteios e falta. O Pet marcou 15 gols de falta com a camisa do Flamengo e 5 gols olímpicos. E a gente lembra dos gols olímpicos, principalmente no finalzinho ali do Campeonato Brasileiro de 2009, que ele e o Adriano pegam essa responsabilidade de levar o Flamengo ao hexacampeonato. Gol contra o Palmeiras, na vitória por 2x0, tem gol olímpico do Petkovic. Gol contra o Atlético Mineiro, na vitória por 3x1, no estádio do Mineirão, gol de Petkovic também olímpico. Então o Pet foi trazendo como essa marca. E assim como a Rascaeta, o Pet tem um dos gols mais bonitos e também mais históricos da camisa do Flamengo, que é o gol do 3x1 na vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama no título carioca de 2001, aquela falta que vai por fora da barreira e o Elton, goleiro do Vasco, não consegue alcançar. Então o Pet também tem um dos gols mais simbólicos. Esse gol certamente está junto com o de 78, do Rondinelli, esse atual, do Gabigol de 2019. Esse gol do Pet de 2001 vai reunindo gerações porque foi um dos gols, obviamente, mais simbólicos da história do clube. O Pet também jogava numa região muito parecida com a do Rascaeta, que é aquele jogador que joga atrás dos atacantes e também fazia aquelas assistências. O Pet tem muitas assistências. No Campeonato Brasileiro de 2009, onde ele era uma peça fundamental, ele marcou 8 gols e deu 7 assistências. Então ele tem um total de 15 atuações diretas com os gols que o Flamengo marcou. O Flamengo marcou 58 gols no Campeonato Brasileiro, porém o Pet só estreia no jogo do Serra Dourada contra o Goiás. Na vitória do Goiás sobre o Flamengo por 3x2, o Pet jogou cerca de 20 jogos naquele Campeonato Brasileiro, então atuando mais ou menos em 20 jogos. 15 assistências, ele tem quase a média de 1 ação ofensiva por partida também é um número muito grande. O Pet tinha chute de fora da área, média e longa distância, uma bola parada, como eu disse, com muita característica, e o Pet tinha uma agressividade a mais em seu jogo. Quando a gente compara ele com o Rascaeta, o Rascaeta é muito genial, muito cerebral, mas o Rascaeta em alguns momentos acaba saindo um pouco da partida. O Pet é aquele jogador, em aspas, chato, que pedia a bola e a bola tinha que carimbar com ele, ele tinha que participar das movimentações ofensivas. E, obviamente, com isso ele acaba aparecendo mais. Não tinha medo de errar, não à toa que batia escanteio pelo lado direito com a perna canhota e escanteio no lado esquerdo com a sua perna boa, com a perna direita. Então era o jogador que tinha esse complemento. O Rascaeta, na minha opinião, ele cabeceava melhor, cabeceia melhor do que o Pet cabeceava. O Pet tem até poucos gols na carreira de cabeça. Porém, eu acredito que o Pet tinha um chute de longa e média distância melhor, assim como ser um pouco mais decisivo em alguns momentos. O Rascaeta jogou um dos principais times, esse time do Jorge Jesus é um dos principais times do Flamengo ao longo de sua história, e o Pet jogou em alguns times um pouco ruins. Não foi tão bem acompanhado pelo Rascaeta, e principalmente pega o Flamengo num momento que era uma farra, uma zona administrativamente, a diretoria e o Pet não esteve tão bem acompanhado. E isso passa até pelo capítulo que ele retorna ao Flamengo em 2009. Foi um embrólio administrativo, judicial, com o que fez com o Flamengo, em aspas, foi obrigado a aceitar o Pet. Foi muito bem obrigado. O Andrade acaba também agradecendo, porque ali o Pet foi um dos principais fatores. Como eu trouxe, no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo contra o São Paulo no Maracanã, o Pet deu praticamente os três pontos para o Flamengo. Então, nessa campanha que o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro, o Pet foi fundamental, foi uma das grandes peças, dividiu responsabilidade e assumiu responsabilidade ao lado do Adriano. E nesse paro ímpar, eu fico com o Dejan Petkovic, por ele me parecer ser um pouco mais completo e passo também por essa personalidade dele de ser chato de querer bastante a bola. Ambidestro, assistências, gols, criava bastante. Nada que impeça o Arrascaeta de fazer, porque o Arrascaeta também faz. O Arrascaeta já joga numa fase um pouco mais passiva do campo, numa zona mais coletiva, o Petkovic era um pouco mais individual. Seria interessante nós imaginarmos o Petkovic nesse time atual do Flamengo, o que ele seria capaz de fazer ao lado de Bruno Henrique, Gabigol e de toda a estrutura atual do clube. Porém, esse vídeo daqui a alguns anos pode ser um grande micão, porque o Arrascaeta tem tudo para ultrapassar o Petkovic. Apesar dessas características, cada um obviamente ter as suas singularidades, nada que impeça o Arrascaeta de ser grandes destaques futuramente e conquistar mais títulos. O Arrascaeta, como eu disse, tem cinco títulos e o Petkovic tem quatro. Contudo, ainda fico com o Petkovic, apesar desse recorte em quatro anos e anos turbulentos do Flamengo. Mas, obviamente, se o Arrascaeta manter esse nível, manter esses números de gols e assistências, ele irá ultrapassar o Djeran Petkovic. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Deixe aí a sua curtida, deixe o seu like e até mesmo a sua opinião para até o próximo Paroímpor. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.